Tinha tudo pra ser uma declaração super bonita, pelo que eu percebi a parte que ele olhou no celular pra ele ver como se escrevia o meu nome. Ah, Mouto, não tem vergonha na tua cara, né? Olha que bonitinho. Bom dia, gente. Dia 2, salário de uni. Gente, acabei esquecendo de filmar ontem à noite, porque eu tava tão cansada, tão cansada, que acabei esquecendo. Mas assim que a gente chegou, tomamos banho, né, direitinho. Conseguimos continuar lá no quarto, mas foi aquela coisa tensa, né? Tipo, vão tirar a gente ou não. Aí a gente tomou um cafezinho com pão, assim que chegou. E depois, 8 horas da noite, teve a janta. Que foi macarrão com molho bolognese. E também teve uma sopinha de entrada maravilhosa. Ó, o pessoal já tá indo embora e eu aqui gravando. Enfim. Aí foi isso, basicamente. E depois da gente ir jantar, a gente dormiu. E pronto, né? Aí depois teve um pessoal que ficou bebendo lá, fez um barulho do caramba. Mas tudo bem, nada que foi, assim, de alarme. Ok, gente, foi esse o final do primeiro dia. E agora eu vou começar o vídeo, que é o dia 2. Tomamos café da manhã. Eram umas panquecas maravilhosas, super macias e gostosas. E tinha também doce de leite, tinha uma folha de coca pra quem precisa. Inclusive, super recomendo você ir mascando folha de coca, viu, gente? Por causa da altitude. Eu tava super bem ontem, mas hoje amanheci meu lelé da cuca. Mas aí já tô... Já tô... Ai, meu Deus. Com falta de ar. E aí depois do café da manhã a gente arrumou bem rápido as coisas. E vamos todo mundo agora para o dia 2. Bora! Bora! Primeira parada do dia, a gente foi aqui no Vale das Rocas. Parece um Vale de la Muerte, lá do Atacama, sendo que ele é um pouquinho menor. E tem vários pontos pra tirar foto aqui, lindos, maravilhosos. Gente, eu tô tão elétrica que tudo que eu pego dá choque. Se eu pegar essa câmera aqui, ela vai até desmagnetizar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho a paisagem. Ai, gente, eu tô com muita falta de ar, sério. Eu tô aqui pra morrer, parece a Patrícia mesmo. Ai, a altitude é horrível. Mas eu vou já amascar minhas orelhas de coca, minhas folhas de coca, pra ver se é melhor, porque eu não quero ficar assim, não, gente. Olha, eu tô me tirando foto e eu sei a mínima vontade. Sério, real. E ainda a minha barra que eu tava doendo à noite. É porque tudo acontece com o Lais Mães Quinta, entendeu? Tudo. Olha onde é que o doido foi se enfiar agora. Colômbia de sete vidas. No meio do buraco da rocha. Esse é o caminho pra subir. Acho! Outras pedras, porque só aquelas não foram suficientes. Ai, gente, eu me equivoquei. Eu disse que era parecido com o Vale da Morte, mas não, viu? Isso aqui é um vale de rocas mesmo. Porque lá no... da Luna, quer dizer, é realmente tudo fechado, de baixo até em cima. Tudo muito cerrado, assim, sabe? Que você realmente pensa que você tá naquele ambiente e não tem mais nada além daquilo. Como se fosse um planeta mesmo. Aqui tem vegetação também. E Marte não tem vegetação. Mas a minha estação é de triptiça, gente, porque tô afim de seduzir todos ao redor. Mais uma. Gente, tem que ter que estar com o escorpião aqui, ó. Olha o buraco dele. Será que ele tá dormindo? E a gente tem que caminhar até o final pra ir até o carro. Jesus. Penta aí, né? Acho que tem muitos. Segunda parada, gente, é essa outra visão do Vale de Roca. São rochas um pouquinho mais altas. E, enfim, um outro ângulo pra você tirar as suas fotos. Yama! Quer nem saber. É que queria tocarla, mas de pronto me haci assim. Terceira parada, gente, pra pegar nas jambas. Ai! Vou tentar, pelo menos. Esses heels. Acabou. Não tem nada Alô? Alô vai volta Alô? Vou passar aqui O que é isso? Gente, vai ser muito difícil, viu? Já falei pra vocês, né? Que próximo ano eu queria estar na minha casa plena Com o meu amor e uma lhama Ele consegue nem tocar na lhama Como é que ele vai capturar pra mim? Próxima parada a gente vai ter que caminhar Mais ou menos uns 20 minutinhos Pra chegar no estado de laguãs escondidas No meio das rochas Como é o nome da lagoa mesmo? Laguãs escondidas Não, Mimiscantau Acho que é, um pãozinho Aí são 20 minutos até chegar lá Eu não queria ir, custei por falta de ar Mas de cerca é muito bonito Então, tenho que ir Então, gente, essa aqui é a Laguna Negra Demoramos mais ou menos 10, 15 minutos pra chegar aqui E atrás várias rochas Pela laguã escondidas, no caso Saímos agora das laguãs Da Lagoa Negra E vamos almoçar O lugar fica mais ou menos a 1 hora Aqui desse lugarzinho O Abel está ali tentando Eu acho que eu gravei Não, não, ele fica com vergonha na frente das câmeras E aí, gente, vamos almoçar E pronto Essa Laguna Negra é linda Tem vários lugares pra tirar foto maravilhosos Vou mostrar pra vocês agora Quando eu chegar no carro Porque eu esqueci, inclusive, de colocar as fotos de ontem Olha a cabeça Porque eu te quero Algumas fotos, ó, gente Essa aqui é a Lagoa Preta Olha que linda Olha que linda Peraí, deixa eu pegar as fotos Olha a gente passando no meio da água Por isso que eu disse que tem que ser 4x4, gente É o carro normal, não dá Não inventa de vir sozinhos, não, gente Pelo amor de Deus Olha aí Quarta parada Nem sei se é a quarta já Ou quinta ou a sétima Mas é um vulcão Eu acho Uma cratera aqui gigante E dá pra você ir até o ponto mais distante Jesus Tá chamado Canhal da Anaconda Porque o rio parece uma anaconda ali embaixo, ó A gente foi até o finalzinho do canhão da Anaconda Tem uma parte lá que é super perigosa Tá bem inclinada A gente não vou lá Não vou lá pra tirar foto Porque é muito escorregadio Como vocês acabaram de ver a menininha aqui tropeçando Mas olha esse visual que incrível Agora a gente parou aqui, gente Num lugar que tem tanta lhama Tanta lhama Que parece um criadero de lhama E tem uns flamingos Assim, uns três perdidos Em uma lagoa bem pequenininha Meu Deus Só que aí eu não saí não Pedi pro meu amor ir lá tirar foto Que eu tô com preguiça Chegamos no lugar de almoço, gente Finalmente Uma hora da tarde Vamos comer Essa casinha aqui que a gente vai almoçar agora Um povoado chamado San Luis Vai ser ruim Algumas considerações sobre a viagem até agora O caminho é muito ruim, né Então o carro vai fazendo assim, ó O tempo todo O que mais? Não esquece de trazer produtos ao ar e labial Porque olha o lado disso E olha esse meu nariz A água pra hidratar O que mais? Por aí umas três lantas de reposto Três lantas de reposto Que lantas? Neumática Trazer pneu, né, gente Porque às vezes fura E a gente fica assim Vai que fura o último E não dá mais Mas isso é coisa da gente Não é de vocês, não Trago um casal Porque tem pontos que são mais frios Que outros, né Então É isso Folha de coca Folha de coca pela altitude Ou Você pode botar a folha Fazer um chá também Orelas Óculos de sol Não esqueçam Óculos de sol muito importantes Minha bateria tá acabando Então é isso Considerações por agora Esperem os próximos capítulos Aqui no restaurantezinho, gente Tem coisas pra comprar Água, papel higiênico Toda vez chocolate O Iki chegou rando Ó o amor, tu queria lasanha Seis desejos foram realizados Aaaaaah Pastéis Gente, eu achei que era tudo Mas eu não tentei atum, gente Um ceviche aqui Meio modernizado Adorei E lasanha e salada Olha essa parada, gente Olha essa parada, gente Modinha, gente Pra comprar álcool Ou biscoitos As pessoas que gostam Ai, tem vinho Vamos comprar vinho Amor, aquele 120, ó Ai, tem vinho Tem cervejas diferentes aqui De quinoa De cactus E de coca Próxima parada, gente Foi nesse Armazen El Choco Meu Deus Que difícil Co-calo Armazen El Co-calo Pra gente Enfim, né Dá uma paradinha Descansar Porque o caminho é longo Esse aqui já tá tomando cerveja Super feliz O vinho aqui é muito caro Sério Um 120 da Santa Rita Que é tipo 3, 4 mil pesos Em Santiago Nesse armazém Dava 10 mil pesos Vocês já estão entendendo Então eu preferi comprar só um chocolate mesmo 2 weeks That's it Olha, gente Vinhos bolivianos muito bons São esses aqui, ó Campos de Solana 4.500 pesos Chilenos E esse Colberg Que é um branco clássico Os dois tem 12 graus Os dois tem 12 graus de porcentagem Gente, já chegamos Nossa hospedagem pela noite É um hotel de sal, gente Realmente feito de sal O cimento é sal Olha aqui como é dentro Uma gracinha Deixa eu mostrar pra vocês Olha o chão É sal Sal Tudo sal Vamos ver como é que é o hotel Gente, que lindo Que fofo Muito melhor do que eu tava esperando Vamos ver o nosso quarto Esse aqui é um quarto privado também E esse é o nosso Ai, que lindo É sal, gente É sal Olha aí a parede, meu Deus Sal puro Amei É que parque É que parque Foi o privado Gente, a gente é muito sortudo, sério Fica aí como é que a gente nasce só uma vez E nasce só um tudo Você comprou um número e você ganou Bom, tem aí na loteria Vou pegar as mãos agora Amor, bota a língua aí nessa parede Só pra ver uma coisa Que foi? Salgado Salgado Gente, de sério que é de sal mesmo Então eu vou ter que botar minha língua Porque como é que eu vou saber se é de sal ou não? Gente, eu vou de sal Como é que eu pude? Lameu com a dona Eu só vou dormir lá mesmo Nossa, eu amo muito Muito Maravilha Gente, no final acabaram trazendo a gente pra ver o Salado e a Uni no dia 2 Sério, inesperado, né? Porque a gente veio só no dia 3 Mas a gente viu um pouco de som aqui Ai, que lindo Meu nariz tá muito vermelho Meu Deus do céu O que é que você acha, o amor do Salado? Um sonho feito realidade Super recomendado, super hermoso, super lindo Flávia de Anís A gente tirou várias fotos já de perspectiva Mesmo assim, tá preparados Mas o guia ajudou a gente Tivemos um fotógrafo particular Maravilhoso Muito legal Muito legal E amanhã eles disseram que é mais pra far ainda Na... o Sal no caso, né? Que a gente vai pegar amanhecer O meu, olha, problema Quando eu chegar no hotel de novo Falo sobre as recomendações do dia de hoje Gente, ganhamos vivo grátis Adorei Ai, adoro É miércoles Franquinho Com batata frita E naquela panela tem arroz, né? Acho que naquela panela tem arroz Não, é pela sopa Ah, não Sentei Finalmente Então assim, gente Depois de comer É... A gente foi dar uma voltinha lá fora Pra ver se conseguia pegar o céu estrelado Mas agora tá quase lua cheia Aí não dá pra ver tanta estrela assim Mas ainda assim é muito estrelado Óbvio que não se compara A altura astronômica Porque que além da lua, no caso Tem a iluminação da cidade Então não tem como ver o céu Perfeitamente Escuro, no caso Mas dá pra ver muitas estrelas E é lindo igual É muito frio Muito frio mesmo Porque, enfim, né, gente O vento vem do salar E é o vento gelado Não sei a explicação biológica disso Mas é frio à noite E amanhã a gente vai sair Quatro e meia da manhã Então vai ser muito frio Já vamos preparar psicologicamente Com muitas dez camadas de roupa E aí é isso Depois da caminhada A gente voltou pro quarto Privado E agora vamos dormir Eu acho que é assim, gente Porque a gente reservou, no caso Quarto compartilhado Mas eu acho que quando tem quarto Privado livre Eles vão encaixando Os casais, sabe? É o que eu acho, pelo menos Porque eu vi o cara falando Que a gente tinha comprado Compartilhado Falando com a dona do hostel E ela falou Não, não, tudo bem Só o banheiro Que ela colocou cadeado E disse que isso ia liberar Se a gente pagasse dois mil pesos Chilenos Ou sei lá quantos bolivianos E aí a gente pagou tranquilamente Tivemos o nosso próprio banheiro privado No segundo dia também E espero que amanhã também, né, gente Só pra finalizar com chave de ouro O universo tá ao nosso favor Então é isso, gente Sei que prometi as fotos Mas eu acho que eu vou deixar na edição mesmo Colocar as fotos assim Pra vocês verem No caso, em cada lugar que eu fui Pra ficar uma coisa mais bonitinha Tá bom? Mentira É só porque eu tô cansada mesmo Porque eu dormi E é isso, gente Espero que tenham gostado Do dia 2 Do Salado de Uni Não esquece de clicar aqui embaixo Na descrição Pra você ver o link do dia 3 Já pra você ir assistir, tá? Não desiste da amiguinha Não desiste de mim Já deixa o teu like aí Que eu tô mostrando detalhadamente Coisa por coisa Que acontece, né? Ah, inclusive Hoje no dia 2 Era pra gente ter visitado Era pra ter mostrado, no caso A Laguna Onda E a Laguna E de Onda Mas não deu pra mostrar, gente Porque tava muito frio E aí eu não quis levar a câmera Enfim, sabe? A gente às vezes tem um limite Mas já deixa o like aí Que eu tô mostrando a maioria dos pontos Os... Todas as paradas completas O itinerário tá no portfólio Você já sabe que pode me pedir Que eu mando diretamente pelo WhatsApp Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo dia do Uni Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!